Bem-vindo mais uma vez ao canal Bigode Azul. Hoje eu vou fazer um molho para hambúrguer. Esse molho é o seguinte, vocês vão identificar ele na casa de vocês. Eu não vou falar qual fast food aí que tem esse molho. É um molho especial. Eu vou fazer quando vocês copiarem isso aqui, fizer direitinho, vocês vão identificar da onde que vocês comeram. É uma delícia. Então vamos começar. Aqui vai, ó, creme de leite fresco. Tem que ser creme de leite fresco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito colheres de creme de leite fresco. Agora, de preferência, eu não gosto de fazer reclame de nada. Não ganho nada, não sou patrocinado, não ganho nada. Mas essa aqui é a melhor marca de ketchup, mostarda e maionese que tem. Então, se vocês comprarem dessas, vão ver que é qualidade mesmo. Agora, aqui, ó, de mostarda, vai vendo, ó. Uma colher rasa de mostarda. Ketchup, agora. Esse molho parece, é super simples, vocês estão vendo, mas se vocês fizerem desse jeito, aí ele vai ficar no sabor, ó. O ketchup vocês vão colocar. Ó, uma colher cheia. Duas colheres. Três colheres de ketchup e uma de mostarda rasa. Aí é só mexer, ó. Vamos mexendo, ó. Tem que mexer bem para que os três entrem em forma. Fusão perfeita. Aí vai ficar aquele sabor que vocês vão falar. Meu pai do céu. Vocês não vão acreditar, só na hora que vê. Mas, olha, presta atenção. São seis colheres de creme de leite fresco. Uma colher rasa de mostarda da Heinz, aqui, ó. E três colheres de ketchup mais cheinha. Desse ketchup Heinz, também. Agora, o creme de leite, eu não tenho preferência por marca. Aí vocês podem comprar a marca, sendo fresco. Ó, o outro dá também, mas o fresco é bem melhor. Agora, se você não achar aí onde você mora, pode pôr do outro. Então, se você não achar aí onde você mora, pode pôr do outro. Então, agora eu vou fazer a montagem aqui, só para vocês verem. Fazer uma pequena montagem num pão francês. Numa baguetinha francesa. Aí você coloca no pão da sua preferência. Aqui eu fiz o que? O hambúrguer. E coloquei, coloquei no hambúrguer, eu coloquei um pouquinho desse queijo goza. Aí você pode pôr o queijo que você tiver em casa, aquele prato, mussarela. Aí vai do teu gosto. Aqui ó, coloquei o queijo. Então, com o hambúrguer já no pão, que esse hambúrguer também é eu que faço. Eu também já vou dar uma receita na próxima aí. Vou dar uma receita só de hambúrguer. Então, já está aqui com o queijinho derretido. E agora eu vou entrar com o molho bigode azul, que eu falei que é aquele molho especial. Olha que beleza. Pode colocar à vontade, que ele é uma delícia. Pode pôr à vontade. Pode deixar até escorrer pelo pão aqui, que eu não tenho. E agora, e agora, presta atenção. Para quem gosta de uma pimentinha especial, também é fabricação nossa. Essa pimenta eu vou fazer essa receita para vocês, que é uma delícia. Eu vou colocar um pouquinho. Quem gosta, põe. Quem não gosta, só põe o molho, que tudo bem. Só para dar um tchan aqui. E aí vocês incrementam o que vocês quiserem. Se quiser colocar umas folhas aqui, um pepino. Um pepino, desse pepino em conserva. Aí vocês montam do gosto de vocês. Mas aqui é uma montaginha simples, que vai dar um sabor maravilhoso. Eu agora, nem vou fechar o pão, porque vai ficar até chato fechar. Porque tem que ser mostrado assim, ó. Fica lindo, ó. Dá só uma olhada como é que ficou. Depois é só montar e comer, ó. Aí vocês podem colocar também, veja bem, isso aqui é importante falar. Põe no pão que vocês acharam que deve pôr. Eu coloquei nessa baguetinha aqui, que eu gosto do pão francês na baguetinha. Então fiz assim. Mas cada um faz do seu modo, do seu gosto. Se vocês gostaram, olha, eu agradeço de coração. Dá um likezinho todo fim de vídeo e eu falo isso. E dá uma inscrição. Se inscreve com a gente aí. Tem muita coisa boa para mostrar. Fique com Deus e um grande abraço no coração de cada um de vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.